Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875. Como é? Quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? A gente fala que o Dermacamp é onde a criança pode ser apenas criança, pode esquecer do problema dela. As atividades que a gente faz são atividades de brincadeira, atividades lúdicas e sempre voltadas a autoestima, a autoconhecimento e aprender a lidar com as diversidades. Começamos a pesquisar, trabalhar com as famílias e vimos que somente não o cuidado, mas o carinho, o abraço, o acolhimento que essas crianças recebem faz com que elas mudem o seu enfoque com a vida. O cuidado é ainda maior porque, assim, os pais foram acostumados a ouvir uma frase terrível em medicina, que é isso não tem cura. Quando alguém ouve essa palavra, isso não tem cura, automaticamente fala, então, por que eu vou fazer? Para que eu estou aqui? Então, a gente evita falar, isso não tem cura. Dermatite atópica é uma coisa que é uma doença extremamente comum, né? Uma porcentagem grande, 25% das pessoas, pode ter essa doença e que há um tempo atrás, há um tempo atrás que eu falo, há alguns anos atrás, não existia nada que conseguisse melhorar. Hoje, o avanço da medicina é tão rápido que a gente pode dizer que criança ou adulto com dermatite atópica pode ficar sem nenhuma lesão. Ultimamente, estão saindo novas pesquisas que estão mudando a vida da pessoa com dermatite atópica. Quem sabe, daqui a um tempo, a gente possa refazer uma entrevista dessa e falar, olha, gente, dermatite atópica já tem cura. O maior desafio é fazer com que essa pessoa entenda o que está acontecendo com ela e que a família tenha conhecimento do que é o problema da criança. Então, o Dermacamp, ele não mexe com o tratamento. A criança, para ir ao Dermacamp, a criança tem que estar em tratamento com médicos dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia e nós seguimos o tratamento. Nós apenas damos as condições para que essa criança consiga ter momentos de felicidade. É a coisa mais bonita, é uma criança que vai a um acampamento com medo de todo mundo que chega lá, é vestida, está o maior calor, mas ela está vestida de moletom com gorro aqui na cabeça e cabelo na testa que fica assim. No segundo dia ela já está assim, no terceiro dia ela atira o moletom. Aí, depois de dois meses, quando a gente tem um encontro, chega uma criança lá que alguém olha e fala, puxa vida, parece o fulano? E não é que parece, é. A criança chega de, a menina chega de blusinha regata e bermuda, toda, todo mundo fala, toda emperebada, toda cheia de lesão, mas não está nem aí. Ela aprendeu que ela não é a dermatite, que ela é a fulana de tal, que eventualmente tem a dermatite, assim como outros, tem outras coisas que podem ser piores que ninguém está enxergando. A recompensa que a gente tem é enorme, a gente tem crianças que já são formadas, crianças que não estudavam, mas a gente já tem crianças que estão em faculdade de direito, em administração. Nós temos uma criança que não saía de casa, hoje a Vini é campeã brasileira de Karatê, imagina, uma criança com uma doença altamente desfigurante, campeã brasileira de Karatê. O Márcio, que tinha uma dermatite severíssima, hoje ele está controlado e trabalha na área de informática. Então, é um trabalho que vale a pena, valeu muito a pena e cada vez mais.